Tá. Pode começar? Desde jovem que eu não me adapto aos costumes do mundo. A minha natureza nutre amor pelas colinas e montanhas. Pássaros engaiolados anseiam pelos seus velhos bosques. Os peixes do lago pensam na profundeza dos rios. Eu ocupei um pouco de terra no baldio do sul. Mantendo a minha simplicidade, eu voltei para cultivar a terra. Minha casa não tem o tumulto do mundo mundano. Em seus quartos vazios há riqueza do lazer. Por muito tempo eu vivi engaiolado e agora retorno à natureza.